Salve rapaziada, começando mais um vlogzão aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mora aqui no Japão, rapaziada. E esse é o canal onde eu trago conteúdo de carro e moto, em alguns rolês aqui no Japão e várias coisas, mano. Seguinte, rapaziada, como vocês viram aí no título, talvez na thumb também como imagem, fui na cidade vizinha aqui gravar um vídeo pra um camarada meu do carro dele, tá ligado? E chegando lá, mano, encontrei Lowrider, vários carros antigos, vários carros tunados lá numa cidade vizinha aqui na rua andando, tá ligado? Foi um vídeo bem aleatório, assim, não fui pra gravar realmente esse tipo de conteúdo lá, mas chegando lá, eu trombei muitos carros loucos, tá ligado? Então, rapaziada, seguinte, vou mostrar aí, já vamos direto pro vídeo, mano. Já deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve aí no canal, mano, eu vou ficar muito grato aí. Já tô gravando o primeiro vlog aqui dentro do meu quarto, com a câmera nova, mano. Não, eu acho que vocês já devem estar sentindo a diferença na imagem, tô aprendendo a filmar com ela, aprendendo as novas configurações, espero trazer muito conteúdo da hora com essa nova câmera. Então já se inscreve, deixa aquele like pra gente, dá aquela moral, dá aquela força, que eu vou me esforçar pra trazer bastante conteúdos pra vocês. Quem puder compartilhar no grupo aí de WhatsApp, entre os amigos e tal, família, eu vou ficar muito grato, vou agradecer de coração, beleza? E é isso aí, vai acompanhando, falou! Aí, rapaziada, durante a gravação de take aí, ó quem que tá fazendo companhia com a gente. Ah, tá o que valeu, será que a gente vai tomar em quadra? Hã? Meu Deus, tomou da arte, vamos ver. Aí, rapaziada, no centro aqui de Nagoya aqui, ó os carrinhos esportivos, bora de unicórnio. Aí, ó, passando do outro lado aí, ó. Bom, Silvia, Silvia, S15. Caraca, hein, rapaziada, cheio dos carros aqui, hein. Vai, pô. Pode virar, pode virar pra direita aí, Johnny. Ei! Olha os caras, mano. Olha a porra, ó, mano, olha o pico louco aqui. Caraca, rapaziada, lotou, mano, lotou. Carai, véi. Caraca, rapaziada, lotou, 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 lot Dá um liga aí nos carrinhos, rapaziada, que tá aqui, Lamborghini, dá um liga. Cê tá maluco, véi. Dá um liga. Cê é louco, mano. Ah, os caras, véi. Mano, várias naves louca, véi. Dá um liga. Vai, rapaziada. Nós tava gravando um vlog aí do Johnny, mano. Aqui em Nagoya. Então liga na quantidade de carro que a gente tá pegando aqui, mano. Cês tem que deixar esse like aí no vídeo aí pra nós, demorou? Vai acompanhando o vlogzão daquele jeito, hein. E aí A CIDADE NO BRASIL Rapaziada, olha que rolê louco, mano. Vim aqui gravar o carro do Johnny. Dá um liga nessa nave aqui, mano. Ah, porra, mano. Vários carros loucos. Ali tem um low rider. Mas olha isso daqui, mano. Você tá maluco. Porra. O bagulho é brabo, hein, mano. Mano, dá um liga nesse laranjadão. Não sei nem que carro que é, mano. Você tá maluco, velho. Caralho, velho. O que que é? Um Torino? GT. É o cara, hein. Loucura o carro, hein. Asiada, dá um liga na renca de carro, mano. Vintage. Fuscão. Cê é louco, velho. Olha. Cê é louco, mano. De download. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.